Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre a primeira grande fortaleza de Melkor, o Túmono. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, se inscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, vamos lá então começar por falar na primeira grande fortaleza de Morgoth, o Túmono. E é claro, começar sempre pelo seu nome. O Túmono está em Quenya e temos várias origens para o seu nome no History of Middle-earth, mas todas elas vão dar ao mesmo significado, profundo, escuro, escondido, vale fundo. Ao início tivemos também a palavra Uthumna, com A em vez de O no fim. E temos também o seu nome em Sindari, Udun. Temos referências a Udun no Senhor dos Anéis, pois Gandalf chamou Balrog em Moria, chama de Udun. E também em Mordor, o vale que temos logo a seguir ao Portão Negro é o vale de Udun, sendo uma possível referência de Sauron à primeira morada do seu mestre Melkor. Esta primeira grande fortaleza de Melkor situava-se no extremo norte da Terra-média. Estamos nos Anos das Lamparinas, Ilwin e Ormal, que iluminavam a Terra-média. Os Valar residiam em Almaren, a grande ilha no Grande Lago, no meio da Terra-média. Melkor tinha abandonado Arda depois do surgimento de Tulkas e os Valar viviam em paz. Mas Melkor não estava ocioso. Melkor, assim, começou a escavar e a construir uma vasta fortaleza no fundo da Terra, sob montanhas escuras que os raios de Uliun chegavam frios e fracos. Aquela praça forte recebeu o nome de Utúmno. E embora os Valar nada soubessem dela ainda, mesmo assim o mal de Melkor e a podridão do seu ódio manaram de lá. E a Primavera de Arda foi maculada. O que era verde adoeceu e apodreceu e os rios foram sufocados com mato e limo. E se fizeram pântanos cheios de fedor e veneno, lugares onde moscas procriavam e as florestas se tornavam escuras e perigosas, locais de medo, e as feras se tornavam monstros de chifre e marfim e tingiram a Terra com sangue. A partir de Utúmno, Melkor saiu e destruiu as duas lâmpadas. Arda ficou desfigurada e muitas das primeiras criações dos Valar não voltaram a ser restauradas. Com medo, Melkor fugiu para Utúmno, a seguido por Tulkas, mas lá ficou a salvo, pois de momento os Valar não tinham poderes para lutar contra Melkor, pois tinham então de tentar parar toda aquela destruição de Arda. Os Valar foram então para Valinor e lá viveu em paz, sob a luz das duas árvores. Melkor permaneceu em Utúmno, na Terra-média, e lá corrompeu os espíritos que o seguiram desde o início dos tempos, criando demónios. Seres com corações de fogo, envoltos num manto de escuridão. Estes eram os Balrog, e corrompeu também outros espíritos, outros seres, por criando assim monstros que atormentavam a Terra-média e espalhavam o terror. Com o crescer da sua força, Melkor mandou construir outra fortaleza em Arsenal, mais a oeste, perto do mar, para travar qualquer ataque vindo de Aman. Melkor era Angband e era comandada pelo seu lugar-tenente Sauron. Quando os elfos acordaram em Cuvianen, à água do despertar, Melkor foi o primeiro dos Valar a saber que eles tinham acordado. Sendo assim, capturou muitos dos primogénitos e em Utúmno aprisionou-os. Mas daqueles infelizes que foram apanhados por Melkor, pouco se sabe com certeza. Pois quem dentre os vivos deixou às covas do Utúmno ou explorou a escuridão dos conselhos de Melkor. Contudo, isto é considerado verdadeiro pelos sábios da Eresséia, que todos aqueles dos Quendi que caíram nas mãos de Melkor, antes que Utúmno fosse troçada, lá foram postos na prisão e, por lentas artes de crueldade, foram corrompidos e escravizados. E assim Melkor fez surgir a raça ediunda dos orques, a inveja e zombaria dos elfos de quem foram, depois, os seus inimigos mais amargos. Após Oromé ter vindo as suas cavalgadas pela Terra-média, contou aos Valar aquilo que Melkor andava a fazer aos elfos na Terra-média. E assim, os Valar, no círculo do julgamento, decidiram atacar e derrotar Melkor. Lutaram no norte da Terra-média com Melkor e este fugiu para Utúmno, tendo todo o norte ficado destroçado. Foi então feito um cerco e muitas batalhas foram travadas junto aos portões de Utúmno. Arda mudou de novo e Aman e a Terra-média afastaram-se. Por fim, os portões foram quebrados, arrancaram-se tetos e Melkor escondeu-se então na cova mais profunda. Aí, Tuca juntou com ele e atou-o com a sua corrente Angainor. Todo o norte ficou desolado, pois Utúmno tinha sido escavada com grande profundidade e havia grandes covas cheias de fogos e de grandes hostes. Esta ficou conhecida como a Guerra dos Poderes. Apesar da vitória, os Valar não descobriram todos os tesouros de Utúmno, todas as covas mais profundas e mais escondidas, nem de Utúmno nem de Angband. Muitos seres, muitas criaturas ficaram escondidas e muitos dispersaram à espera de uma hora mais maligna, onde pudessem ressurgir. E Sauron não foi encontrado. E Melkor também nunca esqueceu que a razão da sua derrota e da destruição de Utúmno tinham sido os elfos. Vou mostrar aqui alguns dos mapas que Tolkien desenhou no início da sua criação do Legendário e nesses mapas encontramos lá Utúmno bem no norte. Não sabemos a localização exata do Utúmno, sabemos apenas que se localiza no extremo norte da Terra-média e sabemos que as Eret Angrin, as Montanhas de Ferro, foram erguidas como uma cerca para o Utúmno. E é nessas montanhas que temos Angband, a sua segunda fortaleza. Fizendo então apanhado sobre o Utúmno, não temos muita informação sobre a mesma. Sabemos que foi a primeira grande fortaleza de Melkor, bem no norte da Terra-média, e foi lá que ele começou a corromper espíritos e seres, dando início aos Balrog e aos Orques. Após começar a corromper os elfos, foi aí que os Valar decidiram atacá-lo e destruir as suas fortalezas. E sendo assim, Melkor nunca mais voltou a Utúmno. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo, lá está. Por isso não se esqueçam, deixem o like aí embaixo, comentem aqui abaixo o que acharam. Se não souberam o que dizer, já sabem, um emoji, uma letra, um ponto, o que vocês quiserem. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais, seguirem o nosso blog e também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, itens, outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Ou ainda podem comprar e ajudar-nos através do Submarino, comprando através da nossa página onde temos lá vários produtos selecionados, de Tolkien e também outros livros de fantasia. E ainda se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho.